Moda e sustentabilidade, isso aqui é moda filho, isso aqui é moda, não é qualquer um que desenvolve uma moda dessa. Isso aqui é a moda do Drácula. Moda e sustentabilidade em um único lugar. Essa é a missão do coletivo de brechós, uma ação que vai além das vendas, da rotina da exposição, também surgem grandes amizades e estilos. Roda a matéria. Vinícius faz parte do coletivo de brechós há um tempo. Tudo começou quando observava a irmã organizando as roupas que seriam substituídas por novas. Ela tinha meio que um desapego dela com as amigas. E eu fiquei 10 anos fora de Campo Grande, quando eu voltei eu comecei a auxiliar ela. E a gente foi transformando isso em uma coisa um pouquinho maior, assim, gradativamente. E como eu já tinha gosto pela sustentabilidade, por dar um reuso às peças, fazer uma upcycling da vida útil das roupas, a gente foi transformando isso na minha renda principal. E hoje a gente trabalha com isso em uma proporção maior, tanto em feiras como tem a loja física, a loja online, e a gente também revende para outros brechós. Antes de serem colocadas no cabide para as vendas, todas as peças passam por um cuidadoso processo de triagem, limpeza e reparos. Elza é integrante do projeto desde o início e explica o passo a passo. Primeiro nós garimpamos a peça, né? Depois nós lavamos, nós olhamos se tem alguma varia, a gente paga uma costureira, a gente vende peça selecionada e no consumo. Que nem se você quiser ir a algum lugar com a minha peça, você já pode pegar a darada e levar, porque ela está lavadinha, cheirosinha, pronta para o consumo. O que fideliza um cliente? Uma boa mercadoria e um bom atendimento. Ele volta. Economicamente, Evonete garante que o retorno lucrativo é vantajoso, mas é preciso ficar atento para se organizar. É viável sim. O que eu achei muito difícil é que a população ainda não tem a conscientização de brechó e pechincha. Porque nós compramos, não é todo mundo que ganha. Nós temos que garimpar, lavar, passar. Então tem um custo também. E aí nós temos que repassar para a roupa. E muita gente que vem, vem em busca de preços baixinhos e às vezes não encontra. Essa é a maior dificuldade. Mas é rentável sim. A gente negocia, é tudo uma questão de conversar. A frente da subcoordenação do Encontro de Brechós no Horto Florestal, Amparinha aponta que o grande diferencial do movimento é unir moda e sustentabilidade em um único lugar. O Campo Grande ainda não está totalmente conscientizado ou acostumado com isso. Já não é como São Paulo, Rio de Janeiro, Grandes Centros e também como fora. Por exemplo, eu vim de Santiago do Chile, eu morava lá e lá isso daí é super comum, entendeu? Pessoas assim, até artistas, você encontra nos brechós comprando coisas. Aqui falta ainda um pouco, mas a gente trabalha com isso. Por isso que o nosso coletivo de brechós, ele tem esse intuito, entendeu? De conscientizar as pessoas, porque aqui nossos clientes assim se tornam nossos amigos. Porque a gente sempre procura trazer novidades também. E as nossas peças são super, semi-novas praticamente. A gente não traz coisa que seja rasgada ou com alguma avaria. A gente traz coisas boas, entendeu? A gente procura sempre agradar o cliente. É a arte de você conseguir aproveitar aquilo que já era utilizado por outras pessoas. Porque às vezes a pessoa joga fora, né? Fala assim, ah, descarta. Vai jogar fora, vai dar pra alguém. E aí você pode fazer dinheiro com isso, né? E como é interessante o pessoal dos brechós, eles conseguem organizar tudo isso. E você vê que é um grupo unido, né? Com o mesmo objetivo. Faturar uma graninha, mas também reaproveitar aquelas peças que talvez seriam descartadas pra nada. Sabe o que minha avó fazia muito? Ela não faz hoje porque ela é preguiçosa. Mas minha avó fazia bastante. E preguiçosa não é no mau sentido, não. Não existe preguiçoso no mau sentido, né? Existe preguiçoso. E é porque ela não quer fazer mais nada da vida. Minha avó não quer fazer mais nada. Ela só fica lá de boa, acorda tarde e dorme tarde. Mas ela fazia tapete com retalho, sabe? De peça de roupa. Pois é, e ela tem uma penca de retalho lá que não faz mais nada com aqueles retalhos. Eu já falei pra minha mãe que ataca esse retalho, doa tudo pra quem realmente quer usar. É que é bom você levar isso pra outras pessoas. Mas parabéns ao trabalho do pessoal do brechô aí, né? Que pode aproveitar se a peça dá pra ser utilizada. Eles vão lá e higienizam tudo bonitinho. Bacana, deixa bonitinho. E leva pra rua pra vender pra turma. Que legal. E você paga mais barato, né? Ai, Bruno, minha roupa é de brechô. Meu filho. Roupa é roupa. Não interessa da onde. Né? Às vezes é mais fácil. E eu já comprei roupa de brechó. Você acha que não? Essa camisa que eu comprei aqui foi no brechó. Por isso que a gola tá torta. É que o... Tira a matéria. Aqui, tira. Agora o que eu vou falar não pode. Mas eu comprei no brechó. E aí sempre tem aquela piadinha sem graça, né? Nasce, o de finta era maior ou era menor? Não era assim? Não tinha? É que eram outros ternos brechós, né? Mas antigamente funcionava assim. Hoje não. Hoje as pessoas dão roupas boas. Uma vez meu pai, que ele ia ser padrinho do casamento, ele foi no brechó. Pai, comprou o terno, mas cabia dois dele. E ele foi assim mesmo. Aquela época não tinha dinheiro, né? Diz ele que ele melhorou de situação financeira. Eu tô só esperando. Porque o pico que ele manda todo mês tá diminuindo cada vez mais, né? Eu não sei que rolo que é esse. Mas vamos nessa.